As crianças no Brasil estão mais altas e mais obesas. Uma pesquisa do Centro de Integração de Dados e Conhecimento para a Saúde da Fiocruz da Bahia, em colaboração com a Universidade Federal de Minas Gerais e a University College London, no Reino Unido, revela esse perfil das crianças brasileiras. A pesquisa foi feita com mais de 5 milhões de crianças de 3 a 10 anos de idade e, segundo a Fiocruz, esse é o primeiro estudo a analisar o peso e a altura de crianças em uma trajetória de tempo e com um grupo tão extenso. Vale lembrar que a obesidade infantil é considerada um dos maiores problemas de saúde pública pediátrica, afetando cerca de 224 milhões de crianças em idade escolar no mundo. Para falar sobre esse assunto no Alerje Saúde, nós convidamos a pesquisadora Carolina Vieira e o professor Gustavo Velasquez, que participaram dessa pesquisa. Muito obrigada pela presença de vocês. Sejam muito bem-vindos ao Alerje Saúde de hoje. Queria agradecer demais a presença de vocês. Carolina, eu começo com você, então, para falar um pouquinho da elaboração dessa pesquisa. Como que se iniciou todo esse estudo? Como que vocês se organizaram para chegarem nesses dados? Obrigada pela sua presença. Olá, olá a todos. Olá, Priscila. Primeiramente, agradeço pelo convite. É um prazer enorme estar aqui e poder conversarmos um pouco mais sobre esse estudo. Então, esse estudo, ele se iniciou há três anos, mais ou menos, durante o meu doutorado na Escola de Enfermagem da UFMG. E ele, como você disse, ele foi realizado em parcerias com pesquisadores do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos da Saúde, que é o SIDACS Fiocruz Bahia, a Universidade Federal da Bahia e a University College London. Nós temos um projeto maior, onde a gente está avaliando algumas questões relacionadas sobre a obesidade infantil, mas mais especificamente sobre a trajetória de IMC, que é o Índice de Massa Corporal, para crianças abaixo de 10 anos. Então, esse estudo foi um objetivo específico dentro desse projeto maior que nós estudamos e respondemos especificamente. E para eu entrar, propriamente dito, em como esse estudo foi realizado, é importante a gente voltar um pouquinho para dizer que, assim, esse estudo foi realizado com dados administrativos, dados governamentais. E hoje no SIDACS, o SIDACS foi criado em 2016, ele é liderado pelo professor Maurício Barreto, e eles tiveram uma grande ideia de pegar esses dados administrativos e fazer a vinculação desses dados administrativos para que possa, né, construir coortes de acompanhamento desses indivíduos, né? Então, destaca a ideia... Esse coorte, desculpa te interromper, Carolina, esse coorte, você diz, é um grupo de pessoas, né, para quem está assistindo a gente entender. Isso, essa coorte seria esse acompanhamento longitudinal dessas crianças, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, em como esses dados, né, eles podem produzir conhecimento e produzir ciência também. Então, esses dados, eles são recebidos, né, aqui no SIDACS, né, esses dados administrativos, como os que foram utilizados aqui no estudo, que é o Cadastro Único, o SINASC, o SISVAM, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente também. Então, esses dados, eles são recebidos aqui, e eles, primeiramente, eles passam por toda uma equipe de curadoria e de núcleo de proteção de dados. Então, você tem toda uma preparação desses dados, uma anonimização desses dados. Eles fazem, né, a vinculação desses dados. Hoje, aqui no SIDACS, nós temos duas importantes coortes, que é, primeiro, a coorte de 100 milhões de brasileiros, e também a coorte de nascimentos, que foi o que a gente utilizou no estudo. Como que se dá, né, o que a gente chama dessa coorte? Primeiro, a nossa linha de base é sempre o Cadastro Único. O Cadastro Único é um programa do governo federal em que todos os indivíduos que são elegíveis para qualquer programa social do governo federal, eles precisam estar registrados no Cadastro Único. Então, esse é, ele é a nossa linha de base. E todos os outros sistemas de informação que existem no Brasil, eles vão sendo linkados, né, vinculados a essa linha de base para responder questões específicas. Então, para a construção da coorte de nascimentos, né, o SINASC, que é o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos, onde nós temos informações ali sobre a gestação, informações sobre o parto, né, e condições de nascimento da criança, esse sistema, ele foi vinculado a esse Cadastro Único e foi construído, então, a coorte de nascimento. Para responder a nossa questão específica, desse estudo em específico, nós vinculamos também o SISVAM, que é o Sistema de Informação sobre Vigilância Alimentar e Nutricional. Nesse sistema ali, que nós temos uma medida, né, as medidas de peso e de altura, de forma longitudinal, né, que foram coletadas, né, no serviço de atenção primária e saúde dessas crianças em forma de acompanhamento, né, ao longo desse, em todo o ciclo da vida dela, mas nesse estudo a gente fez o recorte ali para as crianças de até 10 anos. Então, esse sistema, ele foi vinculado, que possibilitou, então, a construção dessa coorte para a gente responder esse estudo. Então, todo esse processo de vinculação, como eu disse anteriormente, ele foi realizado por outros pesquisadores, né, dentro de um ambiente seguro, né, que a gente chama aqui, a gente tem uma sala segura, respeitando todos os processos de proteção e também de segurança dos dados, né, e dessas informações. Então, depois que essa base, ela está pronta, então, que ela é transferida para o pesquisador para ele responder àquela questão de estudo dele específico. Lembrando, né, que cada pesquisador, ele também acessa a essas informações, a esses dados dentro de um ambiente seguro, né, dentro de uma máquina virtual, respeitando também todo o processo de proteção e de segurança dessas informações. Isso, esses dados, só, desculpa te interromper mais uma vez, Carolina, esses dados, a nível Brasil, né, teve a parceria também com Londres, com o Reino Unido, no caso, né, como que foi também a participação deles nesse processo? Tá, a participação deles nesse processo, nós iniciamos a parceria, os dados, eles são exclusivamente do Brasil, mas nós contamos também com a parceria de uma pesquisadora em específico, de Londres, que nós iniciamos essa parceria quando eu fui para o meu, que a gente chama aqui no Brasil de doutorado sanduíche, né, eu fui fazer uma parte desse doutorado na Universidade College de London, então nós iniciamos a parceria com essa pesquisadora, ela é uma matemática, né, uma estatística, e ela contribuiu substancialmente aí com a gente, principalmente nessas questões das análises desses dados, e também na condução do estudo também. Bacana, bacana, mas vale ressaltar que são dados do Brasil, né, esse resultado é referente, é de referência a crianças brasileiras. Isso, esses dados, eles são referentes totalmente a crianças brasileiras, como eu disse, são dados provenientes de sistemas de informação no Brasil. E aí, falando nesse resultado, Carolina, a gente está falando aí de crianças mais altas e mais obesas, né, o que a gente está falando aí de porcentagem em relação, né, altura ao IMC, né, que você ressaltou, qual é o resultado técnico, né, que vocês tiveram sobre esse estudo? É, então, então, por meio desses dados, né, que nós trabalhamos, nós construímos o que nós chamamos de duas cortes, que pode ser entendida também como dois grupos de nascimento. Então, aquelas crianças que nasceram de 2001 a 2007, seria o nosso primeiro grupo, e as crianças que nasceram de 2008 a 2014, seria aí o nosso segundo grupo. Então, nós construímos as trajetórias de IMC e as trajetórias de altura para esses dois grupos, ou essas duas cortes, e comparamos. Em termos de altura, então, nós encontramos, né, que essas crianças que nasceram na segunda corte, elas eram, em média, um centímetro mais alta. Também, em termos de trajetórias de IMC, vimos que essas crianças que nasceram nesse segundo grupo também apresentaram essas trajetórias maiores, mas em termos de prevalência, né, do excesso de peso e da obesidade, as crianças, elas também apresentaram uma maior prevalência, tanto de excesso de peso, quanto de obesidade, no segundo grupo, que foram aqueles grupos das crianças que nasceram de 2008 a 2014. Então, a gente dividiu essa prevalência, né, para as crianças ali de 3 a 4 anos, e para as crianças de 5 a 10 anos, nós encontramos esse aumento de aproximadamente 0,5% para as crianças de 3 a 4 anos, mas o aumento, ele foi ainda mais evidente para o grupo de crianças de 5 a 10 anos, que ele foi aí de mais ou menos 3%. É uma porcentagem bem considerável, né, Carolina? Isso, é uma prevalência bem alta, né, e bem considerável, sim. Gustavo, bem-vindo também ao nosso papo, obrigada pela sua presença. Diante desses números, né, o senhor participou aí dessa pesquisa também, junto com a Carolina, teve essa colaboração, diante desses números, né, desses resultados, o que a gente pode associar, por quê, né, o porquê, quais as causas desse aumento, tanto da altura, quanto da obesidade dessas crianças? Obrigado, Priscila. Inicialmente, gostaria de expressar meus cumprimentos para os membros da LERG, né, e agradecer a oportunidade para mostrar, em parte, nosso trabalho, né, e o resultado de um trabalho, de uma pesquisa, com uma população de dimensões bastante grandes, né, no Brasil, né. Há outras pesquisas que já se quiseram dessa forma, mas em outros assuntos. Então, expresso minha satisfação por estar presente aqui. Estou disponível para as perguntas que Priscila achar conveniente. Bom, então, respondendo à primeira pergunta, quando se fala de obesidade, a gente sempre deve pensar que a obesidade é uma condição, né, que até certo ponto já pode ser considerada como uma doença. Porque ela traz consequências muito danosas para a saúde das pessoas, né, e até atualmente está se considerando como um problema poderia, em alguns países, pode ser até considerado como problema de seguridade nacional, pelas consequências à saúde dos indivíduos. Então, esse tipo de problemas são difíceis de ser tratados de forma simples. Mas, se a gente pensar em a situação específica desse estudo, que houve um aumento, na verdade, são duas notícias, né. A boa notícia é que as crianças cresceram em crescimento linear, em linear, em altura. Embora seja um centímetro, né, aparece pouco, mas é muito importante que ao longo do avanço de uma população é importante que as crianças adiram uma estatura melhor, né, porque esse é um indicador de condições de vida. Mas, ao mesmo tempo, há uma notícia não muito boa é que a obesidade continua aumentando, né. Isso não é novo. Desde 1990 até temos resultados mundiais, em 1922, perdão, nós temos um aumento alarmante, alarmante, eu digo assim, alarmante, das, praticamente, até todas que se fulgassem. Então, as condições são muito variadas, as causas desse problema são muito variadas. Porque se discute atualmente, né, houve um processo de transição, no país e em todas as populações, né, em termos de o que que as populações, quais as a perda das populações, qual o gasto energético. Então, são duas principais considerações que se levam em conta quando há um aumento de obesidade. Além de aspectos relacionados ao meio ambiente, né, as condições socioeconômicas de uma população, e até das condições mais políticas. Ao longo da entrevista, a gente pode ir aprofundando em alguns desses aspectos. Mas, inicialmente, o que a gente observou no Brasil é que as crianças, e a população em geral, começou a ter ingesta de alimentos um pouco maior do que se tinha antes. Como agravante que esses alimentos provém de alimentos produzidos pela indústria alimentar, né. Então, basicamente, é o que a gente pode falar nesse primeiro momento. Falando da alimentação, teve algum quesito na pesquisa falando em relação à classe social dessas crianças? Se teve alguma diferença em relação ao consumo do tipo de alimentação? Teve, Carolina, ou Gustavo? Quem pode responder? Eu posso começar e depois o professor Gustavo complementa. Não, nessa pesquisa nós não avaliamos a classificação socioeconômica, mas a gente sabe, assim, pelos estudos anteriores, que já trouxeram, que há uma relação entre renda e obesidade. Então, quando a gente olha para um contexto global, a gente sabe que as maiores prevalências da obesidade, ela ainda se encontra nos países de alta renda, mas é nos países de baixa e média renda que a prevalência da obesidade, ela vem aumentando mais. E quando nós olhamos para dentro do Brasil, há evidências que sugerem que essa prevalência, ela vem aumentando mais na população de baixa renda. E aí, quando a gente olha para esses dados em específico, que são dados de crianças vivendo em situação de pobreza e de extrema pobreza, no Brasil a gente observa esse importante aumento da prevalência da obesidade, e isso é particularmente importante porque essas crianças, elas sofrem restrições ainda maiores em relação ao acesso a uma alimentação saudável, ao acesso a parques públicos de lazer e com segurança. Então, esses são alguns aspectos, então, todas as políticas de intervenção e de promoção da saúde, elas devem ser direcionadas também de formas mais específicas para esses grupos sociais. A gente precisa falar da questão geracional também, hoje a gente vê crianças se movimentando menos, acredito que a pesquisa pode ter observado e apontado isso também, um gasto calórico também está influenciando nesse resultado? Sim, claro, o gasto, porque quando a gente pensa em ganho de peso, então a gente pensa em uma equação que até certo ponto é bastante simples, é, quanto eu consumo e quanto eu gasto, isso vai ser resultado do peso corporal, mas a equação não é tão simples, não é? Por quê? Porque isso depende muito da composição nutricional dos alimentos e de onde provém aquilo que se transforma, os alimentos se transformam em energia, né? Para serem utilizados pelo organismo. Então, isso depende muito da composição dos macronutrientes e dos micronutrientes, a qualidade da dieta depende muito disso. Então, mesmo dietas iguais não produzem o mesmo efeito. Então, nos últimos tempos, o que tem acontecido? Em todos os países, por diversas razões, por causa do trabalho das pessoas, a mecanização do trabalho, as pessoas têm que, não preparam mais seus alimentos em casa, elas têm que comer fora e, geralmente, estão consumindo alimentos mais práticos no sentido de serem mais fáceis da aquisição. Então, se gasta menos tempo em preparação dos alimentos, né? E também, se gasta menos energia para trabalhar, né? E isso repercute, certamente, na alimentação da família. E isso também inclui, obviamente, o que? comercialização dos alimentos, o preço dos alimentos, a palatabilidade dos alimentos. Ultimamente, temos visto no mercado, nos supermercados, nos mercados em geral, que os alimentos estão, talvez, nem todos, um pouco mais baratos e, além disso, são mais palatáveis. Sim. Quando a gente vai ver lá o rótulo, a composição não é nada agradável, né? Isso. E temos um contexto também, nós temos um contexto da comercialização, dos alimentos. Sim. Como que esse alimento é produzido, né? Como que é comercializado, como que é distribuído, né? E que tipo, como que a população adquire esses alimentos? Sim. Então, é uma situação bastante complexa. Então, certamente, houve esse processo no Brasil de aumento de consumo de alimentos industrializados. Sim. E falando das crianças, Carolina, teve na pesquisa dados diferenciados entre meninos e meninas ou o comportamento foi padrão? A gente encontrou, a gente fez a diferença também, né? Para meninos e para meninas. E no nosso estudo, a gente encontrou uma prevalência maior de meninos, né? Com uma prevalência maior de obesidade em meninos, dados, né? O que corrobora já com outros achados, né? No Brasil, de outros inquéritos e também de outras pesquisas, né? Com esses dados que a gente chama de corte, né? Que também já apresentaram aí esses resultados no Brasil. Pois é, porque quando você fala da divisão que vocês fizeram, né? Dos grupos de crianças é de 3 a 5, né? E de 5 a 10. Me recorda, por favor. Isso. De 3 a 5 e 5 a 10. De 3 a 4 e de 5. 5. Tá certo. Hoje em dia, a gente, não hoje em dia, né? Mas ao longo dos últimos anos, a gente vem vendo que as crianças, quando eu falo da questão da falta de movimento, são crianças que estão mais no sofá, vendo televisão, mais mexendo, né? Em jogos, não estão mais indo tanto para a rua, brincadeiras, estando mais em casa, né? Em frente ao computador, em frente a telas. Isso tudo impacta também nesse resultado, né, doutora Carolina? É, com certeza, né? É algo que o professor Gustavo já trouxe, assim. Quando a gente olha para as causas da obesidade, ela é uma doença multifatorial, né? Envolve diversas causas, então tem ali um componente, pode ter um componente genético, um componente biológico, mas principalmente a mudança nesse estilo de vidas, né? O comportamento sedentário, o aumento, né? Do consumo de alimentos ultraprocessados que o professor Gustavo já trouxe, mas também, com certeza, a mudança desse estilo de vida dessas crianças, né? Que antes, ela passava mais tempo em brincadeiras, né? E hoje, elas passam, estão passando cada vez mais tempo em frente a telas, a videogames, fazendo as suas refeições também em frente a telas e tudo isso, né? Esse descompasso desse autoconsumo energético, com um não gasto energético, né? Tudo isso aí pode, sim, afetar o aumento da prevalência da obesidade. E aí, né? Mais uma vez, reforçando que quando a gente fala ainda da população dessas crianças, que são crianças de baixa renda, então, essas crianças, quando a gente fala de jogos, De brincadeiras, a gente tem que falar também no acesso dessas crianças a espaços públicos de lazer, né? Elas têm menores acesso a esses lugares. Sim. E também, discute-se muito a questão da segurança, né? Nesses espaços aí, que podem ser também determinantes e essas crianças estão ficando cada vez mais dentro, né? Das suas casas e utilizando esses eletrônicos. Com certeza. A gente vai continuar esse papo, porque a gente vai precisar fazer um intervalo bem rapidinho agora. Daqui a pouco, a gente volta falando mais sobre esse cenário, esse cenário das crianças brasileiras e, principalmente, sobre o futuro delas. Continue com a gente, a gente volta já já. Estamos de volta e no Alerje Saúde de hoje falamos sobre o resultado de uma pesquisa realizada pela Fiocruz que apontam que as crianças brasileiras estão mais altas e mais obesas. Eu estou recebendo nessa conversa a pesquisadora Carolina Vieira do Centro de Integração de Dados e Conhecimento para a Saúde da Fiocruz da Bahia e Gustavo Velasquez, professor da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais que foi parceira nessa pesquisa junto com a Fiocruz. Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês no programa de hoje. No bloco anterior a gente conseguiu dar um panoramazinho sobre a realidade dessas crianças brasileiras, falando sobre as possíveis causas do aumento dessa altura e dessa obesidade. E aí eu volto, Carolina, para perguntar para você comparando o resultado dessa pesquisa com o mundo, com os outros países. Como que está a obesidade infantil no Brasil comparado aos outros países? O nosso resultado em si quando a gente olha para estudos já divulgados em termos globalmente falando hoje a prevalência ela está para crianças de 5 a 19 anos ela foi de aproximadamente 8% globalmente. No nosso estudo esse estudo apresentou prevalências maiores para crianças nessa mesma na faixa etária parecida de 5 a 10 anos que foi em torno de 11%. Então foi uma prevalência realmente maior do que a encontrada globalmente. Lembrando que esses resultados a gente procurou comparar o ano mais ou menos do ano que o estudo foi realizado. Então foi ali dados trazidos em 2016. Mas isso de fato é uma prevalência maior comparando com o mundo. Sim. Doutor Gustavo quando a gente fala de obesidade infantil o que que precisa ser servir de alerta para o futuro dessas crianças? Que tipo de doenças a gente está falando a gente sabe que a obesidade é tratada como uma doença também. Mas quais as outras doenças que essas crianças estão mais propensas a terem principalmente no futuro? Priscila se me permite só vou apresentar uma pequena questão sobre a situação mundial da obesidade infantil. Por favor. É difícil especificar por exemplo por grupos etários porque eu vou fazer uma visão mais ou menos geral porque nós temos obesidade e é bem menos prevalente até os 5 anos a partir dos 5 ou 6 anos começa a aumentar e vai até a adolescência até antes de cumprir 19 anos então se a gente pegar globalmente a prevalência da obesidade no grupo de 5 a 19 anos então o que a gente observa? A gente pode dizer que tem aproximadamente uns 3 bolsões mundiais onde a obesidade está acima de 20% então isso é uma situação muito séria quais são esses bolsões? bolsões está no sudeste nas islas do pacífico que ultrapassa 50% está em alguns países africanos subsaarianos perdão não é aqueles países não sara se não um pouquinho mais ao sur e em América Latina principalmente no Caribe nos países do Caribe são países que já atingiram mais do que 20% da obesidade e alguns países de Sul-América por exemplo Argentina Chile Peru e Paraguai são os países que estão já passaram os 20% Brasil está dentro entre 10 e 20% depende da região então ainda não ultrapassamos a barreira dos 20% então nós somos um país que ainda tem condições de trabalhar a tempo para que essa prevalência ou a emergência desse problema não continue piorando então essa é a situação mundial então nós diríamos que na América Latina nós estamos relativamente intermediários e no mundo também mas há esperanças né doutor sim claro a gente tem que trabalhar muito né em nível de comunidade individual comunidade país né então é uma série de políticas públicas que estão sendo implementadas né há vários vários programas que estão atualmente vigentes né desculpa a pergunta você me fez a segunda pergunta seria em relação às doenças que essas crianças estão propensas a terem né diante desse quadro de obesidade primeiro é importante dizer que quanto mais precoce a obesidade seja é muito pior porque aumenta o tempo de exposição né do excesso de tecido adiposo no organismo o excesso de tecido adiposo no organismo traz uma série de distúrbios metabólicos né que levam ao indivíduo a adquisição de várias doenças né que há uma miriade de doenças que podem estar associadas metabolicamente aumento de colesterol aumento de triglicéridos né desregulação dos controles finos que se fazem por exemplo da glicose né pode também estar relacionado com doenças já futuramente metabólicas né que são adquiridas durante a fase adulta que há diabetes né a síndrome metabólica pode estar associado também com alguns tipos de câncer né doenças articulares né enfim há uma série de problemas crônicos metabólicos que estão muito associados a obesidade e que piora quando a obesidade é adquirida precocemente agora doutor quando a gente fala de criança qual quando a criança é considerada obesa né porque as vezes a gente vê uma criança mais fofinha as vezes a criança é comprida né é grande quando que aquela criança realmente está num quadro de obesidade se Carolina quiser responder essa pergunta vamos lá então posso sim é só complementando aí né o que o professor disse assim realmente a obesidade né tem estudos né associando ela a outras doenças como o professor disse a diabetes a hipertensão alguns casos de cânceres também mas é importante ressaltar que essas crianças elas estão apresentando esses primeiros sinais ainda na infância né então antes essas doenças crônicas não transmissíveis que antes a gente vinha mais em adultos elas já estão passando também para as crianças então essas crianças elas estão acumulando né uma carga dessas doenças ao longo do ciclo da vida dela né e que se nada for feito quando ela chegar lá na fase adulta na fase adulta né ela já vai ter acumulado toda essa carga de doenças ao longo da sua vida e tem estudos também trazendo né que essas pessoas elas isso impacta né na qualidade de vida dessas pessoas e também na morte prematura também dessas pessoas em termos né do que a gente como é considerado uma criança obesa né a gente está falando aqui a todo momento né de obesidade é diferentemente dos adultos que a gente considera né faz ali um diagnóstico de obesidade por meio do IMC que é o índice de massa corporal e aí você tem ali um determinado ponto de corte onde você classifica aquele adulto como obeso ou não nas crianças é diferente né a gente precisa considerar o peso o IMC daquela criança pela idade dela e pra gente fazer isso a gente precisa o que a gente chama de fazer uma padronização dessa medida mesmo desse peso desse IMC de acordo com recomendações da Organização Mundial da Saúde então hoje e essa padronização né esses pontos de corte então primeiro a gente faz essa padronização né que a gente chama de Z-score que a gente vê muito ali nas cardenetas de saúde da criança e aí como que é considerado esse ponto de corte né é diferente pra crianças menores de 5 anos e pra crianças maiores de 5 anos então hoje uma criança menor de 5 anos né ela é considerada aí com já um excesso de peso quando ela tem esse Z-score acima de 2 desvios padrões e quando ela é considerada obesa quando é acima de 3 para as crianças maiores né de 5 a 10 anos aquele índice ali né de IMC por idade né ele é considerado excesso de peso acima de 1 desvio padrão e obesidade acima de 2 desvios padrões então são esses pontos de cortes que são recomendações da Organização Mundial da Saúde que são levados em consideração e vale lembrar que pra ter esses resultados pra ter essa noção é um acompanhamento pediátrico né Carolina precisa essa criança ter consultas né com o pediatra que ele pode identificar isso é na verdade né com certeza essa criança ela precisa ser monitorada né desde o nascimento dela fazer um adequado acompanhamento é na verdade né a gente fala que pra esses ganhos de peso é todo um contexto né o momento ali da gestação ele também é um momento muito importante né então desde do momento ali da concepção né a gente fala até inclusive né o principal período ali os primeiros mil dias de vida da criança que vai desde a concepção até os dois anos de idade né todo esse período principalmente né é um período uma janela que a gente chama de janela de oportunidades muito importantes e fazer um acompanhamento adequado dessas crianças no caso ali da gestação daquela mãe do controle de peso daquela mãe da suplementação adequada da mãe e depois ao nascimento né o acompanhamento aí dessa criança ao longo dos dois anos de vida mas ao longo também de todo o ciclo da vida dela com certeza é um conjunto né a família precisa participar após esse nascimento também né com alimentos de qualidade dentro de casa afinal a gente está falando de crianças né e crianças são pessoas são indivíduos que precisam de cuidado precisam de atenção e se espelham muito no comportamento dos pais né doutor Gustavo acho que é importante a gente falar disso da presença e do exemplo da família dentro de casa sim a participação da família é muito importante há uma palavra muito usada que se denomina empoderamento né empoderar as mães aos pais né a identificar padrões né ou comportamentos ou até mesmo a questão de imagem corporal né para perceber né se a criança pode estar em risco dela ter um peso acima do normal então as mães precisam ser por meio do centro de saúde por meio da escola né por meio de políticas públicas precisam saber né identificar as suas próprias crianças né se que as vezes o peso não está relacionado com saúde que as vezes você tem essa ideia né essa imagem de que o quanto a criança é um pouco mais gordinha né está mais saudável então essa é uma ideia bastante antiga não é por causa de vários motivos né que antes nós tínhamos muita desnutrição infantil né então você pensava os pais pensavam que as crianças poderiam também ser seus filhos poderiam estar desnutridos quando eles ficarem magros então isso é muito importante na família e além disso né os pais também sabendo disso que poderiam melhorar né a inter-relação com eles em atividades conjuntas né de brincadeiras ou de jogos ou de atividades diárias ou incentivo atividade física enfim há uma série de questões relacionadas a família que poderiam ajudar em isso também a identificação da possível mudança em termos de peso da criança né mas principalmente isso deveria ser feito quando a criança vai ao centro de saúde quando é atendida por um pediatra por uma enfermeira pediátrica né na atenção primária Com certeza Carolina você falou na resposta anterior sobre a OMS a OMS tem alguma meta de combate à obesidade infantil É hoje né a obesidade não só a obesidade infantil mas a obesidade como um todo ela é bastante discutida né e assim há uma meta né de deter o aumento da prevalência da obesidade até 2030 né é uma recomendação da OMS inclusive foi trazida né no Atlas Mundial da Obesidade que foi inclusive traduzido para o português no Atlas agora de 2024 é e assim o que a gente vê né é que o Brasil não só o Brasil mas como todos os países né eles estão longe de atingir essa meta é de deter esse aumento da prevalência da obesidade e muito pelo contrário né se essas estimativas continuarem até 2035 uma a cada duas crianças elas terão obesidade né serão 50% das crianças vivendo com obesidade então será um cenário né bastante preocupante dentro da em resposta né a prevalência global da obesidade então a Organização Mundial da Saúde tem umas quatro linhas de ação né que estão relacionadas com a promoção de dietas saudáveis engajamento em atividade física regular implementação de políticas fiscais e regulatórias de alimentos industrializados e também de apoio ao ambiente saudável né então basicamente são quatro ações né que estão sendo implementadas em muitos países inclusive no Brasil né por exemplo a questão da regulação de alimentos taxação identificação dos alimentos e termos de conteúdo de macro e micronutrientes né enfim a o Brasil está implementando inclusive a várias várias políticas inúmeras políticas públicas no Brasil para combate ou para atingir a meta da Organização Mundial da Saúde né que seria o estancamento da prevalência e se possível a diminuição é uma força tarefa de fato né que precisa ser feita tanto pelo poder público quanto pelos cidadãos dentro de casa né os pais responsáveis por essas crianças é preciso todo esse trabalho em conjunto para preservar a saúde dos pequenos Carolina além do aumento da estatura e do peso foi observado mais algum detalhe nesse estudo que chama a atenção é na verdade assim a gente traçou as trajetórias né de MC e de altura que nos permitiu chegar a esse valor né então nós traçamos ali a trajetória porque a gente queria saber o quanto que ele ia mudando ali ao longo do tempo né de 3 aos 10 anos dessas trajetórias então a gente observa né a gente quando a gente traça essas trajetórias de 3 aos 10 anos tanto de altura quanto de MC essa criança né além daquele resultado pontual ela apresenta uma trajetória média né ou seja ali desde os 3 anos até os 10 anos ela vai apresentando uma trajetória superior do que as crianças que nasceram nos anos anteriores né são os nossos resultados principais mas dizer que são os resultados desse estudo né mas que como eu disse no início a gente esse é apenas um objetivo de uma pesquisa maior então a gente pretende ampliar esses resultados né e essas análises pra avaliar subgrupos diferentes para avaliar algumas causas para avaliar alguns pontos críticos de ganho de peso durante essas trajetórias e mais outras questões também então a gente fica aguardando esses resultados pra gente conversar mais sobre esses detalhes eu queria agradecer demais a presença de vocês Carolina muito obrigada doutor Gustavo muito obrigada pelos dados e esclarecimentos no programa de hoje até uma próxima até eu posso só fazer mais um comentário claro por favor eu acho muito importante também a gente falar aqui porque a gente tem falado muito né de um contexto social que essas crianças vivem e quando a gente fala desse aumento da altura como o professor Gustavo né bem disse sobre essas causas é muito importante também a gente falar como que as políticas de proteção social hoje no Brasil né principalmente o Bolsa Família ele também tem impactado positivamente na melhoria desse status nutricional dessas crianças né hoje aqui no SIDACS nós também temos um grupo de pesquisadores que a gente avalia especificamente o impacto do Bolsa Família não só no status nutricional mas em vários outros desfechos então a gente já constatou né que o Bolsa Família ele é um fator de proteção né ele diminuiu as taxas de mortalidade materna as taxas de mortalidade infantil mas ele também vem melhorando o status nutricional então ele também foi um bom teve um bom impacto inclusive na melhoria do índice da altura por idade dessas crianças então o contexto social né as melhorias das condições sociais dessas crianças elas também tem impactado bastante no seu status nutricional tá certo obrigada Carolina pelas suas informações professor Gustavo bom só pra para dizer que há muitas janelas né vamos dizer janelas sanitárias para prevenir a obesidade né e ocorrem durante a gestação depois do nascimento que é muito importante a amamentação exclusiva pelo menos seis meses né uma alimentação saudável de preferência com alimentos em natura quando desde que seja em ambientes que sejam possíveis né e antes a criança atingir aquela estirão do crescimento né é um momento também importante de intervenção né porque aí a criança quando cresce rápido ela pode de alguma forma né evitar que também aumente de peso né então há várias janelas sanitárias onde as políticas públicas individuais coletivas relacionadas aos atendimentos em atenção básica né e os profissionais da saúde né como os profissionais da enfermagem os pediatras né tem um papel muito importante na prevenção da obesidade né global seria isso muito obrigado muito obrigada professor Gustavo com certeza vamos todos aí ficar de olho para cuidar da saúde dessas crianças né desses pequenos que são o nosso futuro muito obrigada você também que acompanhou o nosso programa de hoje continue ligado na programação da TV Alerj também nas nossas redes sociais lembrando que estamos no canal digital 10.2 na sua TV aberta até a próxima TV Alerj o canal do povo